A Way Out é o mais novo jogo desenvolvido pela Hazel Light e distribuído pelo selo EA Originals. Nele você embarcará numa aventura única controlando Léo ou Vincent. Dois homens que ainda não se conhecem, mas devido a sua situação de estarem presos, deverão unir suas forças para encontrar um jeito de escapar da prisão a todo custo. O jogo conta com um gameplay bem variado, indo dos quebra-cabeças até a ação frenética. Você e mais um amigo controlarão os dois prisioneiros nessa tentativa ousada de fugir da prisão. Além de experienciar essa incrível história de fuga, você também conseguirá conhecer mais sobre os personagens Vincent e Léo numa narrativa excelente. A Way Out é exclusivamente um jogo cooperativo para dois jogadores, tanto online quanto local. Tem sua data de lançamento para 23 de março e estará disponível para Playstation 4, PC e Xbox One. Links para compra na descrição. Links para compra na descrição.